Nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas para ajudar você a resolver travamentos e lentidão de um computador. Há vários motivos para que sua máquina presente travamento e lentidão, como HD cheio e vírus que afetam diretamente o desempenho da máquina, entre outros motivos que eu vou mostrar nesse vídeo e como podem ser resolvidos. Primeiramente, vou utilizar uma ferramenta para limpeza e remoção de arquivos inúteis que acumulam com o passar do tempo. Você encontra o link para baixar esse programa na descrição do vídeo. Assim que abrir a ferramenta, ela vai vir com algumas opções marcadas por padrão e recomendo que você não altere essas opções. Vou clicar nesse botão para efetuar uma limpeza, ele vai abrir uma mensagem pedindo para confirmar, vou clicar em continue. Apareceu essa outra mensagem solicitando finalizar o Chrome, clique em Yes e depois em Sim para forçar. Veja que ao finalizar a limpeza consegui liberar cerca de 11GB de lixo da minha máquina. Agora clique em Registre e nesse botão para fazer verificação de erros no registro do Windows. Finalizando a verificação, vou clicar aqui para a correção. Ele vai solicitar um backup e vou salvar em documentos. E para confirmar, cliquei aqui para fazer a correção de todos os erros. O próximo passo é desativar programas que iniciam junto com o usuário, tornando a máquina uma carroça para inicializar. Além de um possível vírus iniciando junto. Cliquei em Tools e Startup para alterar essas opções. Aqui, recomendo você desativar todos os programas, exceto antivírus e programas de sincronização. Ao selecionar os programas que quer desativar, é só clicar em Disable. Caso seja necessário voltar posteriormente, é só marcar o programa e clicar no botão de Enable que fica acima do Disable. Fazendo isso, menos programas vão iniciar junto e menor vai ser o tempo para inicialização. A próxima ferramenta que vou utilizar é própria do sistema Windows. No menu Iniciar, procure por Limpeza de Disco. Vou selecionar a partição do Windows, normalmente AC, e clicar em OK. Assim que verificar, vou clicar em Limpar arquivos do sistema. Onde vai encontrar arquivos, por exemplo, de antigo sistema operacional. No meu PC, por exemplo, encontrou cerca de 5GB de arquivo de atualização. Vou selecionar todas as opções, incluindo a lixeira, e clicar em OK para fazer a limpeza. O problema que eu já vi afetar a performance de muitos computadores, principalmente notebooks, são arquivos corrompidos no HD. Para correção, no menu Iniciar, vou procurar pelo CMD e Executar como Administrador. Nessa tela preta, vou digitar CHKDSK-R-F, que é uma ferramenta que vai verificar e corrigir erros no HD. Como não vai ser possível bloquear a unidade, vou digitar S de SIM para agendar uma verificação, teclar Enter, e então reiniciar o computador para começar a verificação. Lembrando que isso pode levar de minutos ou hora para terminar, dependendo do seu HD. Um programa essencial em qualquer computador é a utilização de um bom programa antivírus, seja ele pago ou gratuito. Dentre vários que existem, vou mostrar um deles que eu uso na minha máquina. Vou deixar o link na descrição caso queira utilizar. Assim que instalar um programa antivírus, é importante fazer a atualização do seu banco de dados, e depois uma verificação completa do seu computador, a fim de tentar identificar e fazer a remoção de vírus, que são responsáveis por travamentos e lentidões em sistemas Windows. Importante lembrar de que não é recomendado utilizar mais de um programa antivírus na sua máquina, já que isso pode gerar conflito entre eles. Uma dica é fazer a desinstalação de programas que você não utiliza mais, liberando espaço e até melhorando a performance do seu PC, já que você vai retirar processos que estão consumindo recursos. Para isso, procure por painel de controle, clique em desinstalação de programas, selecione o que não utiliza mais e clique em desinstalar. E uma última dica é tentar identificar e finalizar processos da sua máquina. Por exemplo, abrindo o gerenciador de tarefas, vejo que na minha máquina o programa que mais está utilizando o processamento é o programa do Windows, que no caso está fazendo a limpeza de arquivos inúteis. Mas poderia ser um programa qualquer, que às vezes com a finalização ou desinstalação, pode resolver. Tomando cuidado para não finalizar processos do Windows, caso contrário, sua máquina pode reiniciar. E após aplicar todas as dicas desse vídeo e não resolver, considere fazer a reinstalação do sistema operacional. Tem alguns vídeos aqui no meu canal e estão aparecendo como sugestões aqui no card. Caso nada, nem a reinstalação resolva, recomendo levar sua máquina para um técnico de confiança, pois provável motivo seja algum defeito de hardware e nesse jeito não há muito o que fazer na parte de software. Está aparecendo agora dois vídeos aqui do lado. No primeiro eu mostro como recuperar arquivos apagados e no segundo como atualizar drives que podem melhorar a performance do seu PC. Inscreva-se para mais novidades e até o próximo vídeo. Então, vamos lá.